Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas eu continuo tratando da lei 14.034 de 2020, de agosto de 2020, que traz dispositivos de medidas emergenciais para o setor de aviação civil em virtude da pandemia e infelizmente a referida à lei não se ateve tão somente às hipóteses de cancelamento ou desistência de voos e as respectivas devoluções dos valores, né? Isso porque a lei também promoveu algumas alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica. Na realidade, pessoal, o artigo 251 do Código Brasileiro de Aeronáutica, ele ganhou, na realidade, uma nova versão que é a do artigo 251-A que prevê o seguinte, a indenização por dano extra-patrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário da carga. Portanto, a lei estabelece que na hipótese de dano moral causado pela companhia aérea ao passageiro ou expedidor ou ainda o destinatário da carga deverá ser demonstrada efetivamente a hipótese do prejuízo, né? A efetiva, deverá haver a efetiva demonstração do prejuízo e de sua extensão. Portanto, a lei condiciona a hipótese de reparação de danos morais à demonstração efetiva do prejuízo sofrido pelo passageiro e a sua extensão. Contudo, pessoal, tendo em vista a natureza do dano extra-patrimonial, já é sabida, já é conhecida a dificuldade para comprovação dessas hipóteses. Principalmente nos aspectos que dizem respeito ao constrangimento, à frustração, à insegurança, à apreensão do passageiro e principalmente nos casos de cancelamento, atraso ou interrupção do voo, sabendo qual é o comportamento, principalmente no nosso país, das companhias aéreas em relação ao atendimento do consumidor. Então, a legislação trouxe também uma medida, em certa medida, uma hipótese de afastamento da responsabilidade da companhia aérea no que diz respeito aos danos extra-patrimoniais causados ao consumidor, o que talvez dificulte a obtenção da reparação dos prejuízos por parte dos consumidores. Além disso, pessoal, a lei também criou hipóteses para o caso fortuito e a força maior, também no sentido de afastar a possibilidade de atribuição de responsabilidade civil à companhia aérea. Isso porque, pessoal, a própria legislação vai nos trazer que o dano decorrente de caso fortuito ou força maior, na hipótese aqui do parágrafo terceiro do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso segundo do parágrafo primeiro deste artigo, a ocorrência de um ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. Primeiro, restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do Sistema de Controle do Espaço Aéreo. Segundo, restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária. Terceiro, restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da Autoridade de Aviação Civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da administração pública que será responsabilizada. E quarto, decretação de pandemia ou publicação de atos de governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. E nesse sentido, pessoal, a lei estabelece que a hipótese de responsabilidade da companhia aérea por caso fortuito ou força maior, somente se verificará no caso de ser comprovada a impossibilidade de adotar as medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano. Mantendo-se, claro, nessas hipóteses, o dever de assistência material e o oferecimento de alternativas de reembolso, reacomodação ou reexecução do serviço em prol do consumidor. Eu lanço a atenção de vocês para o fato da lei ter estabelecido mais uma característica às hipóteses de caso fortuito ou força maior, que sabidamente são fatos imprevisíveis, inevitáveis e inevitáveis nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. Contudo, o parágrafo terceiro do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica vai caracterizá-los também como supervinientes, além de imprevisíveis e inevitáveis. Portanto, a legislação que trouxe medidas emergenciais para o setor de aviação civil no período de pandemia trouxe também uma série de ônus para o consumidor, principalmente no que diz respeito aos prejuízos que o consumidor terá e que, eventualmente, não poderá haver reparados pelas companhias aéreas, em vista das dificuldades impostas pela legislação, para que seja possível atribuir a responsabilidade civil à companhia aérea. E, as eventuais dúvidas, mandem para a gente. as críticas, os comentários também, fiquem ligados, sigam as nossas páginas no Instagram e no Facebook também. Logo mais, a gente vai ter novidades por aí, pessoal. Um beijo e até o próximo encontro!